Música Música Pamp e isto, certo? Olha, eu estou tentando, vejo Eu estou tentando a marca Que grande porcalha, oh Kiko olha, não apanha rápido, não apanha rápido Olha Kiko, Kiko, Kiko Isto Olha aqui, está aqui, é um gajo da tua frente, sem tangas Eu sonho Oh my shit, what the fuck Pá, uma trepa aqui Está a um subir na escada Aaaaaaah! Espera! 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 Fecha os peitos! Deu! Nós estamos na escada! Nós estamos ao topo! Um gato! Um gato! Deixa ele aí! Como é que ele é tudo? Ficou? Eu vou fazer uma espera um momento. Estou a passar. Anda Mike, anda Mike! Eu estou em vendas, anda Mike. Eu tenho medkit, eu tenho medkit. Eu matei um gajo que estava a dançar dentro da Storm. O meu gajo estava a dançar e tinha acabado de eliminar alguém. Eu matei. Eu não sei onde é que está. Caguei, caguei, caguei. Está bem? Caguei, eu cheguei. Eu tenho medkit. Eu construí umas merdas. Deem backup. Se virem que alguém está a vir para mim. E para outros esparem para eles. Eu tenho, eu tenho, eu tenho muitos. Então podes entrar aqui. Nem tive tempo de apanhar a luta do gajo que eu matei. Eu não estou aqui, não é velho. Já não foi mal. Também. Eu precisava de mais vida. Mas ninguém tem mais venda. Eu também não. Não. Eu precisava de siltes. Eu precisava de materiais. Eu preciso de tudo. Não. Olha o próximo ciclo. Vá pá, isto não é brincadeira filho. Vamos a Dacia. Temos que ir a Dacia e buscar a droga. Oh bro. Isto é de rir. Isto é de rir. É sempre assim. Esses aí, tipo 3 linhas pedes neste chest. É sempre assim mano Não sai mais para quem quiser Alguém que leva os meus bandas que eu estou indo ao meio poquito Alguém que... Eu levo, não é? Alguém que suba e leva os meus bandas Quanto é que é? Onde já tens? Mas queres meter ou vamos a Dusty? Aquela merda é tipo... Nuno caralho Coordenadas Pá, se tiver o Launchpad Faltam 10 segundos para o seco Prontemos Pá, mete o Launchpad Ai então pelo outro filho Oh Mike Neves, não é o Launchpad Mike Neves rápido Faltamos a merda Faltamos a merda Come on you fucking bastard Queres que encontrou mais ou? Mais, mais Mais, mais Acheve? Ah... Pois Pois, a toda minha comida é que estroi assim essa merda Não se dá para quem? E mau eu tipo o fazer Mas aí é, mas não sou o Launchpad Não tem que pensar Mas não, mas não acho que não é Não tem que pensar Joia tem que pensar Mas não é? Se você não tem que pensar O Presta Me beimando Qual é o shot? Não tenho. Não me deu a panelaire. Coitado do meu, não tenho mais nada para fazer. Tu deixaste ali um buraquinho e me necessitou-se para eu cair. Pois é. 120. Sobrevivem. Lá está se torpe. Ah bro, estamos em Olingoots. Me falta acação árdua. A questão é, estamos um bocado na merda de vida. Tudo! Vida, materiais. É sim, o que foi divertido? É sim. Até logo. É que nós subámos com os dois de costas e vos dámos desculpa. Faz um 30. Querem ir para o meio do Olingoots ou o cagamos? Ah, aquele é mesmo na puta. Siga da base Kiko. Siga, 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 siga já. Siga, siga, siga. Qual é a direção desses bocetas? Não. Eu acho que eu estou perto da Feb, mas se quer chegar nem quero descobrir. Está aí, está aí. Está aí. Queres ver? Está um bocadinho mais perto, por favor, por favor. Um. Dois. Aquele gajo está na merda. Queria deixá-lo todo a um. Cuidado. Por que eu levei este tiro? Cuidado. Cuidado. Já está, já está. Ilumina, ilumina. Passa só duas escadas e ilumina, por favor. Cuidado. Cuidado. Eu preciso de vida. De uma maneira assim, muito boa. É só um. Foda-se. Puta porra. Vamos meter medkit ou mata. Tentem aguentar um bocadinho. O que eu fiz é um gajo agora nem foi honesto. Fora de muitas tangas. Foi alt build as a mob. Eu vou levar a bandage. Tem que ir uma barça dos outros. Ou um quiser. Não. Olha, olha. Faltam 12. Não. Sim, sim. O meu luto agora é chocante. Tenho uma secaira mal é ela. Acho que é daquele. Acho que era do porta-forte. Vamos lá. Ah, já vem. Olha a puta de Storm para mim aqui esta batalha. Opa, foda-se! Eu também tenho. Foda-se meu. Eu não tinha assim tantos batalhares. Pai, eu se fodei, eu se fodei na cabeça de boca forte. Eu vou lhe dar um tiro sniper em 4. Para não mostrar a cabeça, acabou para ele. Fora tangas mesmo. Estou a brincar. Ele mostra a cabeça. Ai Jesus campeão. Estou a brincar com este chapéu. Segue a foder a base do porta-forte. Alguém tem roca? Ai que burra! Não, isto não aconteceu não. Veja como é que estes gays no local tiro. Acho que mais. Foda-se. Tivei um tiro de 60 da caralho. Não estava à espera desta. Não dá resto, não dá resto. Tão, tão, tão. Foda-se. Foda-se. Eu sei, bro. Bro, o gays de a matar e falhou os tiros todos. Eu saltei e ele matou-se de rocket, bro. Foi lindo. Foda-se. Foda-se da grande puta. Foda-se. Se não faltam 6 gays. Se não faltam 6 gays. Foda-se. Ah, e agora já estão muito mais doce materiais. Cuidado, cuidado com a storm alta. Foda-se o caralho meu! Merda! Mas se eu acabar em risco e reels é top Acho que vocês tem um gajo ali à frente Os gajos da porta forte não continuam vivos? Cuidado tem um gajo! Nas teus costas, Mike Ness Tem um gajo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Fazer, fazer aquela aqui Tava a ver Foda-se de mexer o caralho Onde? Onde? Pronto? Pronto? Vai disparando para que eles acabarem agora de meter Despera-me Está em 41 41 Cuidado, temos gajos a vir pela direita Gajos a vir pela direita Estão a vir, estão no caralho Estão a vir, estão no caralho Estão naquela casa Estão na casa Estão na casa, é isso Eles também fazem Olha só, falta isso Estão na casa Estão na casa Estão no caralho Estão no caralho Eu acho que estou muito a ter assistido de traps. Cuidado a Mike Neves e assim... Até não há nada baixo. As traps devem estar todas aí. Manda Rocket. Se calhar destrói logo essa merda também. Estão 4x2. Como é que é possível? Acho que não, bro. Não. Também acho que não, porque acho que não há 4x4 já. Então deve haver um ou dois x2 escondidos por aí. Ah, acho que estou. Não, não, não. Cuidado. Fiz da gang da puta. Não, não. Não, não. 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 Olha o gato que se pôs! Como é que acontece pelo seu lado? Não é, não. O meu gato que és no móvel? Apenas a peça. Apenas a peça. Apenas a peça. Também eu. E este jogo foi foda. Oh, bro. Um gato lá no Mac Neck. De Bulls. E eu foda-se. Acabei por matar a 7. Foda-se. Foda-se. Que maravilha. O que é que anda jogo para acabar? Foda-se. Muito bem, malta. Um gajo de Bulls. Foda-se bom.